Alimentos a evitar de estômago vazio Frituras, refrigerantes, alimentos picantes ou vegetais crus, são alguns alimentos que não devem ser consumidos de estômago vazio, principalmente por quem sofre com má digestão, ou tem o estômago mais sensível. Por isso, para começar o dia com energia e boa disposição sem a sensação e estômago pesado boas alternativas podem ser o iogurte, o ovo quente ou mexido, o chá, pão, flocos de milho ou aveia e frutas, como o mamão por exemplo. Alimentos que necessitem de mais movimentos gástricos ou mais enzimas digestivas Quando consumidos muito cedo, podem ser difíceis de digerir, causando excesso de gases, má digestão, azia, sensação de infartamento ou dor abdominal, Por exemplo 5 alimentos que não comer de estômago vazio Alguns alimentos que não devem ser consumidos logo pela manhã de estômago vazio, incluem 1. Refrigerante Os refrigerantes como cola ou guaraná, nunca devem ser bebidos logo pela manhã, pois podem causar dor de estômago e excesso de gases intestinais, que provocam dor e desconforto abdominal. Além disso, os refrigerantes são também ricos em açúcares e corantes, devendo por isso sempre que é possível ser substituídos por sucos naturais de fruta, que tem vitaminas e minerais, ou por chás. 2. Tomate O tomate apesar de ser uma excelente opção para outras ocasiões do dia, quando consumido de manhã ele pode acabar por aumentar a acidez do estômago, o que pode causar azia ou aumentar o desconforto e dor, em quem tem úlceras gástricas. 3. Alimentos picantes Os alimentos picantes, que levaram muita pimenta ou pimenta do reino, também não são a melhor opção para o café da manhã, uma vez que podem provocar irritação no estômago ou aumentar a produção de ácido. 4. Vegetais crus Os vegetais como curgete, pimenta ou couve, por exemplo, apesar de serem a base para uma alimentação rica e variada, podem ser difíceis de digerir, e por isso na maioria das pessoas pode causar excesso de gases, má digestão, azia, sensação de infartamento ou dor abdominal. 5. Frituras As frituras como pastel, croquete ou coxinha, também não devem fazer parte do café da manhã, pois podem provocar má digestão e azia. Além disso, as frituras apenas devem ser consumidas com moderação, pois quando quando consumidas em excesso, contribuem para o surgimento de outros problemas, como obesidade, colesterol e acúmulo de gordura abdominal. 6. Frituras O que comer no café da manhã? No café da manhã, o ideal é apostar nos alimentos simples, nutritivos e ricos em fibras, como aveia. Além de ser rica em fibras, ela também ajuda a reduzir o colesterol ruim e diminui o apetite. 7. Frutas Frutas Algumas frutas como abacaxi, morango, quile ou maçã são excelentes opções, para comer no café da manhã, pois além de possuírem poucas calorias, são ricas em fibras e água, ajudando a regular o intestino, e a diminuir o inchaço e o apetite. 7. Granola Pão integral ou de cereais Como fonte de carboidratos, a granola e o pão integral são ótimas opções, pois são ricos ricos em fibras, vitaminas e minerais, que ajudam a emagrecer e regulam o funcionamento do intestino. Porque o café da manhã, é uma das refeições mais importantes do dia, que nunca deve ser ignorada ou pulada. Pode ser Quante 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 Legenda por Sônia Ruberti